Olá, seja bem vindo ao curso de introdução à linguagem C Sharp. Meu nome é Gunnar Correa e eu vou ser o seu instrutor durante todo o curso. Pois bem, aqui vamos aprender a programar a linguagem C Sharp com a ideia do Visual Studio 2017. Vamos aprender a utilizar variáveis, entrada e seda de dados, vetores, matrizes, laços de repetições, estruturas condicionais como o IFELSE e o SWITCH, criar métodos simples, estáticos e com parâmetros por referência, conhecer métodos para tratamento de string e cálculos matemáticos, validações de instruções com o TriParse e TriCatch, criar propriedades, fazer a persistência de dados em arquivos.txt, além de aprender muitas outras coisas. Todo o material aqui apresentado é um grande pilar para que você possa estudar outras linguagens, já que a funcionalidade é praticamente a mesma, mudando apenas sua sintaxe ou a forma de escrita. Se você está estudando em Unity 3D, o conteúdo aqui apresentado será de grande importância para você entender as linhas de instruções dos seus componentes de script. Por ora eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima aula e um grande abraço! Legenda Adriana Zanotto